Estamos aqui com o Sr. Ozi, que é do terceiro distrito de Caxias. Sr. Ozi, hoje aqui vocês estão aprendendo um pouco mais sobre o cultivo da mandioca. O que esse conhecimento aqui vai levar de benefício lá para a propriedade de vocês? Eu acho que é muito importante esse curso, porque nós trabalhamos ainda antigamente. Hoje nós já estamos preparando as áreas de terra para fazer 20 milhão e essas aulas a gente está lutando em uma pesquisa porque nós vamos selecionar as sementes para poder plantar e também ter o conhecimento da fluência que está vindo para o campo. Quando a planta estiver acrescível e a gente está tendo no campo observando todo o tempo. E já vai saber como agir, né? Exatamente, saber como agir. Exatamente, saber como agir. É verdade, né? Então, a gente por conta do campo e faz o que é necessário. Muito bem.